Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila Oliveira e nós estamos aqui hoje para mais um dia de aula no Rio Educa na TV. Antes de começar a nossa aula, irei fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher negra, estou usando uma blusa laranja, uma calça azul, tenho um cabelo crespo, ao redor do meu cabelo está preso bem no alto da minha cabeça e eu também tenho aqui no nosso estúdio a Dandara. A Dandara é uma boneca negra que nos auxilia aqui no dia a dia nas nossas aulas. A Dandara está usando uma blusa na cor azul e branca, uma bermuda azul e um tênis branco com detalhe verde. Então, vocês já estão preparados para mais um dia de aula? Já pegaram lápis, papel? Já? Borracha? Isso mesmo. Vamos escrever juntos agora. Hoje vamos escrever uma história sobre... Deixa eu pensar... Boa ideia, Dandara. Isso aí. Você gravou. Eu conversei com ela um pouquinho antes de começar a nossa aula. Vamos escrever uma história sobre a rotina, a nossa rotina dentro da escola, no nosso dia a dia dentro do ambiente da escola. E aí eu fiquei pensando, o que você faz na escola? Brinca? Estuda? Conversa com os amigos? Bate papo? Se diverte? Aprende muito? É muita coisa. E hoje eu trouxe algumas perguntinhas que podem nos ajudar a fazer uma história. Isso mesmo. Calma, Dandara. Eu vou mostrar as perguntas. Vou colocar aí na tela as perguntas para vocês. Eu trouxe quatro perguntinhas. Quem, onde, quando, o que aconteceu? Essas quatro perguntas nos ajudam a montar uma historinha. Como assim? Então vocês irão me ajudar. Eu vou virar aqui. Eu trouxe aqui na mesa. Vou colocar para vocês. Vou colocar aqui no meu bolso. Primeira pergunta. Quem? Agora eu coloquei aqui de verde. Segunda pergunta. Onde? Agora, na cor amarela. Quando? E por último, o que aconteceu? Que foi, Dandara? Ah, tá. A pergunta que ela fez é muito importante. A Dandara quer saber o que é esse sinal que está no final das perguntas. Esse sinalzinho aqui, ó, que parece uma cobrinha. Esse é o sinal de interrogação. Ele que faz eu entender que é uma pergunta. O que? Quando? Onde? O que aconteceu? Esse sinal que faz com que eu, quando eu vejo escrito, eu sei que é uma pergunta. E agora nós iremos começar a montar alguns pedacinhos dessa história. Então, agora a gente vai aqui para a mesa. Eu vou começar a virar alguns nomes para ver se vocês estão lembrados da galerinha. Vamos ver quem é que vai entrar nessa primeira parte da história. Quem? Qual, Dandara? Vou escolher aqui o primeiro papel, hein? Virei. Joana. Vocês se lembram quem é a Joana? Vou colocar aí na tela para vocês. Olha a Joana aí. Essa é a Joana. A Joana que está no material Rio Educa de vocês. E agora vamos continuar aqui com a nossa história. Já viramos, já sabemos que é a Joana. E onde que a Joana estava? Qual, Dandara? Esse? Esse? Ou esse? Ah, o segundo? Então, virei aqui. E, ó, ela estava no refeitório. Ó, Joana, quem era? Onde ela estava? E quando? Quando foi isso? Esse, Dandara? Primeiro? Segundo ou terceiro? Terceiro? Vamos lá. Hora do almoço. E o que aconteceu lá no refeitório, né? Na hora do almoço? Vamos olhar aqui, hein? Qual vai ser, Dandara? De novo, o terceiro? Ih, arrasou, Dandara. Então, agora a gente vai escrever essa parte da nossa história. O que que aconteceu? Onde ela estava? Como que foi? Vamos ao quadro agora, ó. Joana estava no refeitório na hora do almoço e comeu melancia. Vamos juntar esses pedacinhos e montar uma frase? Vamos aqui ao quadro, ó. Ó, vamos organizar agora essas palavras, né? Quem era? A Joana. Então, eu botei aqui, Joana. Eu já sei que a Joana estava no refeitório, né? Na hora do almoço e que ela comeu a melancia. Então, eu vou organizar esses pedacinhos da frase, né? Nesses pedacinhos das nossas informações aqui no quadro. Ó, eu vou até trocar um pouquinho a ordem. Vamos ver se vocês vão perceber. Irão perceber. Joana comeu melancia. Quem lembra, hein? Quando? Isso aí, galera. O pessoal de casa está ligado. Joana comeu melancia. Na hora do almoço. Ó, na hora do... Aí eu venho para cá. Do almoço. Aonde, né? Onde que ela estava? Foi na sala de leitura? Na sala de aula? Não. No refeitório. Com as informações dessas perguntas, eu consegui montar uma frase. E é muito importante que vocês percebam o espacinho entre as palavras na hora da escrita. E eu errei aqui, hein, Dandara? Deixa eu só consertar. Dandara, você tem que me avisar. Letra maiúscula. Pronto. Ó, Joana comeu melancia na hora do almoço. E o pontinho para indicar que acabou essa frase. Vocês percebem que aqui, ó, entre uma palavra e outra, eu dei um espacinho. Senão fica tudo misturado. Agora você de casa vai dar pause, vai pegar a sua folha e o seu papel e vai reescrever essa frase. Aí da casa de vocês. Joana comeu melancia na hora do almoço. Ih, na hora do almoço, no refeitório. Vamos lá. Pega o papel, dá pause, escreve e volta para cá. Agora nós iremos na mesa formar uma nova frase. Vamos lá. Ah, todo mundo junto. Ó, já montamos o texto com a Joana. E agora eu vou virar, que a Joana, né? A gente já falou da Joana. E vamos montar uma nova frase. Dandara, não vale escolher os mesmos, né? Vamos ver. Quem será o próximo? Ó, quem? Cauã. Vocês sabem quem é o Cauã? Se lembram dele? Vou colocar aí na tela para vocês. Esse é o Cauã. Gostaram? Lembraram? Já sabem quem é? Ó, Cauã. Onde ele estava? Sala de aula, ó. Dandara, você virou para mim? O Cauã estava na sala de aula. E quando foi isso, né? Deixa eu ver. Em que horário aconteceu isso, Dandara? Primeiro, segundo ou terceiro? Segundo? Então tá, vou virar aqui. Hora da saída. E o que que aconteceu? Vamos olhar aqui. Ó, segundo, Dandara. Organizou as cadeiras. Então, agora eu já sei que o Cauã estava na sala de aula, na hora da saída, e ele organizou as cadeiras. Foi isso que ele fez. Agora a gente vai no quadro, organizar essas informações em forma de frase. Então vamos lá, juntos? Ó, vou dar um espaço aqui e vou fazer aqui embaixo. Cauã. E aí qual é a próxima informação? Ó, estava na sala de aula. E aí vamos escrevendo. Na sala de, e olha o espaço aí entre as palavras. De aula. E, o que que ele fez lá, né? O que que ele fez? Organizou. As cadeiras na hora da saída. Ó, está todo mundo aqui escrevendo. Vocês de casa fiquem ligados. Nossa, está escrevendo rápido. Calma. Você de casa pode dar pausa e continuar. Ó, uma boa pergunta aqui também, eu acho que alguém de casa fez. Eu ouvi daqui. Por que que eu coloquei esse tracinho? Esse tracinho é que eu não conseguia continuar. E aí eu termino aqui. Mas se você ainda tiver linha, você continua a palavra inteira e continua escrevendo. Então, eu já sei que o Cauã estava na sala de aula e organizou as cadeiras na hora da saída. Dá pausa e escreve essa frase. E daí a gente pode continuar fazendo uma história, pensando nos outros personagens do material, reeduca, escrevendo um pouco mais sobre essa rotina da galera dentro da sala de aula, dentro da escola. Você gostou? Agora é com você aí de casa que você vai ficar de olho na escrita, vai escrever cada pedacinho. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Um beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!